Todos sabemos que os Joy-Cons do Nintendo Switch, apesar de ter diversos modelos como esse que, diga-se de passagem, é muito bonitinho, eles são desconfortáveis e ainda tem um grande problema que é o Drift. Que é claro, para a Big N não tomar mais processo, ela aceita você fazer a substituição deles caso ocorra, mesmo você não tendo a nota fiscal, e desde que eles sejam originais. E é por isso que existem esses tipos de controle no mercado, feito por terceirizados, como o QRD Stellar T5, onde em sua caixa você vai encontrar um manual de instruções, que é bem auto-explicativo e necessário, já que ele tem outras funções. Como a QRD preocupa-se com os seus produtos, vem também essas proteções, que você pode até utilizar para deixar nos seus analógicos, quando não estiver usando, para melhor durabilidade. Tirando aqui o GamePad, nós temos aqui um cabo USB para carregamento, e também nós temos um D-Pad Extra, que é mais um mimo aí, caso você goste desse tipo de modelo de D-Pad. E para substituí-lo, basta você puxar o D-Pad, apesar que esse em cruz, ele é um pouco chato de tirar, deveria vir alguma peça para a gente poder removê-lo. Caralho, que negócio difícil de tirar. E antes de eu fazer o vídeo, sai em fácil. Ufa! Daqui em fim. De preferência, galera, quando for tirar, vire para baixo. Para gravidade ajudar também, né? One Eternity Later. Pronto. O problema maior é esse em cruz. Esse aqui é fácil de soltar, turma, porque ele é elevado aqui nas laterais, ó. Então é só a gente pegar aqui, ó, e sai mais fácil, enquanto o em cruz fica escorregando. Então fica a dica aí para a QRD colocar um bagulhinho de puxar. E aí agora você pode jogar jogos de luta e dar altos combos. Como vocês podem ver, o controle tem várias featuras. Mas vamos atentar aqui na qualidade dos botões, que são de longe muito bons. Porque ele tem aquele cliquezinho de mouse, que acaba tendo uma resposta muito rápida e precisa. E realmente, se você pegar aí o seu Joy-Con e comparar com o ZR e LR, você tem um tempo de resposta muito mais rápido. Para desencaixá-lo aqui, desse suporte, é só apertar esse botão lateral aqui, superior, de um lado e do outro. E assim eles destacam facilmente. Uma coisa que eu tenho que informar para vocês, que a qualidade, né, desse suportezinho não é lá aquelas coisas. E no meu caso, eu tive que colocar fita isolante aqui, nessa parte inferior, dos dois lados, para que fique bem conectado. Mas tem outros gamepads que nem isso vem, então eu não vou reclamar. Para ligá-los, nós temos que apertar, no caso, do lado direito, esse botão da casinha. Enquanto o do lado esquerdo, esse botão de fotos ou de capturas. E a conectividade dele é bem simples, igualmente os dos Joy-Cons. É só segurar por alguns segundos esses dois botões de pareamento. Igualmente, nós conectamos os Joy-Cons. Ele vai começar a piscar rapidamente e se conectará aqui direto no seu Nintendo Switch. Apertando aqui o LR, ele vai ter a função dos dois Joy-Cons ao mesmo tempo, como se fosse um gamepad único. Mindo aqui na parte traseira, turma, vamos explanar aqui sobre esses botões de funções. Na frente, aqui temos o T, que logo eu vou mostrar para vocês o que ele faz. E aqui atrás, nós temos um M, esse aí que parece um raizinho, e os macros. Lembrando que cada macro funciona independente. Esse controle, só os botões desse lado você vai conseguir mapear aqui. E esse outro lado, a mesma coisa. Só este lado que você vai conseguir fazer um mapeamento. E aí você ficou na dúvida com relação a esse raizinho. O que acontece? Quando você pressiona, você muda a intensidade de vibração. Ele não tem a mesma tecnologia de vibração que tem os Joy-Cons, mas ele possui motores que funcionam de maneira mais simples. Não podemos deixar de mencionar que essa parte é emborrachada até essa linha. Isso é para que haja menos transpiração e uma melhor pegada, enquanto o restante é em ABS preto. Na parte inferior de cada um, nós temos conectores USB-C independente. Isso é muito interessante porque você pode carregá-los sem precisar estar conectando ao seu Nintendo Switch. É mais interessante ainda para quem vai utilizá-lo em dispositivo Android, iOS ou computador. Começando com esse botão T, vamos aqui para os LEDs. E aqui você vai ganhar 5 FPS, já que no Nintendo Switch alguns jogos necessitam. Brincadeiras à parte, não acreditem nisso, hein, turma? É só zoeira. Mas deixa o seu controle mais chavoso. E aí, nós temos diversos modos. Se a gente segura aqui o T e pressionamos o L3 ou R3, nós mudamos aqui as cores. Isso pressionando uma vez só. Já segurando o T e pressionando duas vezes, a gente muda o modo. Aí a gente tem o modo pulsante. Segurando o T e apertando mais duas vezes, ele desliga. Caso esteja te atrapalhando ou caso você queira que sua bateria dure um pouco mais. E falando de bateria, as baterias desses Joy-Cons aqui, da QRD modelo estelar T5, duram em média 5 horas. Na caixa promete de 5 a 6. E é claro, vai tudo depender aí da intensidade, das vibrações, que são 4 níveis. Contando com o que você pode desligar. Então são 5 modos, 4 níveis e o desligamento. E é claro que também ambos funcionam independentes. Sobre o Turbo também é muito simples usar. Você vai segurar o Turbo e apertar o botão que você quiser. Por exemplo, eu vou apertar aqui o para pular. E agora ele vai ficar pulando constantemente, caso eu segure o botão de pular. Mas ainda temos um outro modo no Turbo. Então vamos pressionar aqui de novo e apertar o mesmo botão. Agora ele vai funcionar com um clique. Um clique ele para de funcionar o pulo, nesse exemplo. E o outro ele volta a funcionar o pulo. Já o macro também é bastante simples, turma. Você pode mapear mais de um comando. Por exemplo, eu quero andar para frente, para trás e pular. Como que eu faço isso? Simplesmente eu seguro aqui o botão M, eu vou para frente, para trás e vou dar um pulo. E pronto. Ele vai dar uma vibrada e aí ele gravou os comandos. Então vamos apertar aqui e ver o que vai acontecer. E é muito interessante que o tempo de resposta vai ser o mesmo que você pressionar. Vamos ver isso na prática? Vou segurar aqui de novo o M, vou andar para frente, vou ficar um tempinho parado, vou andar para trás, vou ficar um tempo parado. E aí eu vou pular. Pronto. E voilá. É muito bacana. Dá para você fazer uns comandos aí que vai parecer até cheater. Mas caso você queira usar só um botão também, você pode. Por exemplo, usar aqui o de trás só para pular. Vou segurar o M e vou apertar o de pular. Pronto. E tem mais, galera. Você ainda pode usar o macro com o turbo. Por exemplo, eu seguro aqui o T e vou apertar o macro. E aí ele me deu um comando totalmente novo. Ele fica pulando constantemente, ele para só quando eu pressionar. A imaginação para o macro é o limite. Vamos para os pontos negativos. Ele não tem infravermelho igual o Joy-Con. Apesar que deve ter nem cinco jogos que utilizem isso. Mas caso tenha algum que você goste e utilize, então ele não vai funcionar. Ele também não tem o leitor NFC. Caso você queira utilizar algum Amiibo, você vai ter que utilizar os seus Joy-Cons. Apesar que o único switch que eu tenho é o Lite. Então ele já tem o leitor de NFC nele mesmo. Um outro ponto negativo no qual eles deveriam ter colocado, já que dá para você substituir os D-pad. Seria colocar um tipo de D-pad com botões sobressalentes, para caso você queira destacar e jogar com duas pessoas. Porque nesse caso você vai ter que utilizar o ABXY no D-pad. Mas, pelo seu tamanho, ainda é mais confortável jogar assim do que nos próprios Joy-Cons. E caso você tenha dúvida se esses acessórios aqui funcionam nele, sim, funcionam. Ficam bem legalzinhos. Fora isso, é um excelente Gamepad substituto para os Joy-Cons, caso você não queira mais ter problemas com Drift. E queira ter uma pegada muito boa. Devido a sua ergonomia, tamanho, inclusive até mesmo dos botões em si. Os analógicos são maiores, assim como o D-pad e os botões, incluindo aqui o ZR e LR. Já que os do Nintendo Switch aqui no Joy-Cons são muito pequenos e incômodos. Ficando um próximo ao outro e às vezes a gente confundindo aqui o dedo. Enquanto aqui a gente tem uma distância considerável com o tamanho ideal. Espero que você tenha gostado. Lembrando que o link vai estar aí na descrição. E no momento desse vídeo, está tendo um mega saudão no AliExpress e você vai conseguir comprá-lo abaixo de 250 reais. Utilizando os cupons de desconto. Mas caso você esteja vendo esse vídeo depois, é só ficar de olho no AliExpress que vira e mexe tem alguma promoção. E aí você deixa ele lá na sua lista de desejo e quando aparecer, você pode estar adquirindo. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e fui meus guerreiros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho